Fala pessoal, tudo bem? Thiago Lima aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como compartilhar um quadro branco, tá? Um quadro branco físico mesmo, ou o seu caderno, através de uma reunião do Teams, usando a sua câmera, pessoal. Isso mesmo. De forma bem simples, eu vou mostrar para vocês como usar esse recurso, pois ele usa um recurso de inteligência artificial para mapear os locais onde você escreveu sobre a tela, e mesmo que você fique à frente das anotações que você escreveu, mesmo assim as anotações não serão cobertas por você. Os usuários, os alunos continuarão visualizando esse texto. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como funciona. Então pessoal, aqui no Teams entramos em uma reunião qualquer, tá certo? Pode ser uma reunião agendada ou não. E lá dentro dessa reunião, pessoal, é bem simples, pois nós vamos compartilhar conteúdo, como se fôssemos compartilhar uma apresentação. Não compartilha câmera, tá? Porque se você compartilhar câmera, vai ser a experiência padrão que nós já temos. E nesse caso, eu vou compartilhar conteúdo, tá? Então clica na bandeja de compartilhamento, e lá embaixo você vai encontrar uma opção chamada conteúdo da câmera, pessoal. Bem simples essa função. Escolhe esse menu, conteúdo da câmera, e logo depois você vai escolher a opção quadro de comunicação. Temos três opções aqui, documento ou vídeo. A opção vídeo, basicamente, será a opção de destacar você, que você já conhece, né? Dá para clicar lá no seu personagem e escolher a opção de destacar para todos. Ele vai deixar a sua câmera em destaque para todos os participantes da reunião. Nesse caso, quando clicamos na bandeja de compartilhamento e selecionamos a opção conteúdo da câmera e depois vídeo, estamos, na verdade, colocando o nosso vídeo em destaque, tá? Mas, usando a opção que foi lançada recentemente, nós temos quadro de comunicação e documento. Pessoal, se nós escolhermos a opção quadro de comunicação, o que é que vai acontecer? Ele vai mapear o meu quadro, a minha lousa que eu tenho aqui, tá certo? E aí, eu preciso apontar a minha câmera para essa lousa. No meu caso, eu tenho uma câmera aqui, Logitech, tá? Que é Full HD. A recomendação da Microsoft é que você utilize uma câmera de pelo menos 720p, que seria o tradicional HD, tá? Tiago, eu posso usar uma câmera integrada ao meu notebook? Aquela câmera que já tem no notebook, pode sim. Coloca o seu notebook em frente ao quadro, a uma distância de aproximadamente 3 a 4 metros, é a recomendação que a Microsoft dá, e aí você conseguirá usar essa função. Mas, no meu caso, eu estou colocando uma câmera USB externa, tá certo? Para facilitar o meu exemplo, ok? Nesse caso, ao escolher a opção quadro branco, eu posso selecionar alguns recursos. Veja que ele já mapeou o meu quadro automaticamente. Eu posso desmarcar essa detecção automática aqui das bordas do quadro. E aí, ele volta à minha imagem tradicional. O que ele faz também? Ele consegue sobrepor o apresentador, que no caso sou eu. Então, se eu passar à frente do quadro, tá? Minha mão passando à frente ao quadro, ele não vai cobrir as anotações, pessoal. Muito legal. Mas eu posso também desmarcar essa função. Posso girar caso a câmera esteja em uma orientação diferente da que eu estou usando. Mas, basicamente, pessoal, o que nós vamos usar aqui é a opção de sobrepor o apresentador e detectar as bordas. Veja o que ele faz quando detectamos as bordas. Ele detecta o quadro e faz uma aproximação desse quadro. E veja que interessante, pessoal. Se eu começar a escrever, tá? Com a minha canetinha aqui, ó. Estou com a canetinha aqui no quadro. Veja que se eu colocar a mão na frente, pessoal, mesmo que eu passe a mão à frente, ele não cobre as anotações que eu acabei de fazer. Isso é muito legal. É show de bola. Por quê? Porque eu posso continuar dando minha aula e os alunos continuarão vendo o que eu estou escrevendo, tá? Eu posso desmarcar isso caso eu queira, tá? Então, eu desmarco a opção de não sobrepor o apresentador. E aí, realmente, quando eu passar à frente, os alunos verão o meu braço, né? O meu corpo cobrindo as anotações. Se eu desmarcar isso, então o que é que acontece? Ele vai permitir que eu escreva sem que atrapalhe as anotações que os alunos estão vendo. Como eu disse, isso pode ser usado tanto em caderno quanto num quadro branco. Tiago, e se eu apagar? Se você apagar, nesse caso, os alunos deixarão de ver, pois ele detecta que você apagou daquele quadro branco, pessoal. Vê que legal. Muito interessante essa função porque ele consegue detectar que foi apagado e aí você segue com a sua apresentação. Nesse caso, eu ainda não comecei a apresentar para os alunos. Para que isso aconteça, eu preciso clicar na opção compartilhar. Então, clicando em compartilhar, agora, finalmente, os alunos conseguirão ver as anotações que eu estou fazendo, tá? De antemão, peço desculpa pela minha letra, pois ela não é bonita, eu sei disso, não precisam me dizer. Mas vejam como é interessante essa função, pessoal. Posso continuar escrevendo aqui na tela que ele vai permitir que os alunos visualizem isso com uma certa facilidade. Se eu quiser desmarcar a sobreposição do meu corpo, eu posso voltar aqui na tela de apresentação que os alunos já estão vendo e mudar aqui também, ó, para não sobrepor o apresentador, tá? Eu consigo fazer isso sem entrar nas configurações novamente. Se eu quiser também, eu posso tirar um instantâneo. O que seria isso? Um screenshot. Então, fiz a aula agora, apresentei e vou apagar. Só que antes de apagar, o que eu quero fazer? Quero tirar um screenshot. O que é que vai acontecer? Ele vai fazer um print screen dessa tela. E aí, após o print screen, eu posso compartilhar no chat, tá? Vê que legal. Os alunos vão visualizar essa fotografia, né? Esse print screen na tela do chat que eu acabei de compartilhar. Beleza? Se eu quiser voltar para as configurações novamente, é só clicar na engrenagem. E eu entro nas configurações para manipular, como eu quiser, esse meu quadro branco. Então, pessoal, o que é que vocês acharam dessa função? Eu, particularmente, achei incrível, pessoal, pois facilita muito para você que usa um quadro branco, um quadro físico mesmo. Serve para um quadro de vidro, tá? Para você que tem um quadro de vidro ou também uma lousa branca, beleza? Caso você vá escrever em um papel, também dá certo. É só orientar a câmera para a posição que você irá escrever. Se for um caderno, se for na parede, vai depender da posição que você estiver escrevendo. E antes de acabar esse vídeo, eu queria pedir uma coisa para você. Se esse vídeo te ajudou até aqui, se você aprendeu alguma coisa, se inscreve nesse canal. Muita gente assiste os nossos vídeos, mas não se inscreve. E quando você se inscreve, você dá muita força para a gente, pessoal, pois nos incentiva a criar mais conteúdo. Você acaba nos ajudando nesse processo de criação de conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida, também escreve nos comentários, deixa seu feedback, compartilha com seus amigos para que eles também possam saber das novidades que foram lançadas no Teams. Espero que possamos nos ver nos próximos vídeos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!